B.J. Carlos Júnior C-C-Carlos Júnior Boa no seu modo em pedras B.J. Carlos Júnior C-C-Carlos Júnior Agora tem melhor Fai, 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 ô E na Babilão, tchau Fai, 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 ô E na Babilão, tchau B.J. Carlos Júnior B.J. Carlos Júnior O respeto dado na sequência Música Fizinho e garazinho Fai, 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 you E na Pabilo Fai, 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 you E na Pabilon Fai, 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 you E na Pabilon Fai, 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 you practicing, Carlos U Century O absurdo o encarnasse No volante B.J. Carlos Sonho Cacá Carlos Sonho Agora, bem pior Babilão, you lose your tongue The good men will sing that song For your money, liquidity It's in a month, in a true mountain Babilão, you lose your tongue The good men will sing that song Pertado na sequência Firebody iniquity It's in a month, in a true mountain Firebody in vampire In Babilão, in a bootsock Firebody iniquity It's in a month, in a true mountain Firebody in vampire In Babilão, in a bootsock Firebody iniquity B.J. Carlos Sonho In a true mountain Fire, 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 fire In a Babilão, fire, 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 fire Música